Não pisem nas coisas piscando, crianças. Não pisem nas coisas piscando. Fala galera, e aí? Tudo bem? Vamos começar aqui um gameplay do Stalker 2. Fazendo um replay aqui pra verificar um... Fazer um teste aqui de uma situação que eu pensei aqui comigo mesmo e falei, vou tentar fazer, por que não? Joguinho tá no começo ainda, como não fui muito longe, tô com umas 8 horas de jogo aí no jogo principal. Vamos testar um negocinho diferente, né? Porque, sabe como é que é, né? Nós que quer ser espertão aí, tem que achar algumas coisas aí. Olha, pegou a pedrinha ali, agora vamos para o play. Então aqui, tamo aqui, acabamos de ser despejado pelo colega ali. Vamos verificar aqui então, vamos ver aqui nosso inventário bonitão aqui. Eu tenho um proteção térmica, tô sem máscara, tô só com uma pistolinha pod e um rastreador topaz aqui. Então vamos lá. Sobe aí, faz os vaultzinhos bonitinho. Eu gosto de ir pelo caminho, mas não é padrão, né? Vamos lá, vamos seguir aqui no fundo, tem uns itenzinhos aqui. Vamos pegar esses itens. Ok, pega aqui, pega aqui. Ok. Vamos lá. Vamos voltar para o caminho que deveria ter ido. Vamos seguir aqui pela linha. Aqui tem um óleo aqui, eu desvio daquele óleo porque é nojentão demais. Aqui tem um novo kit. Aqui eu posso quebrar essas coisas aqui que não tem utilidade. Aqui também não vai ter nada. Acho que não foi um carregador novinho. Ovo, que faquinha dá? É uma faca dessa, eu nem que dá o nome. Vamos ver, colou. Adjetivo. Helicóptero verde. Aqui temos o... A primeira... Primeiro... Anomalia aqui. Então, vamos pegar tudo desse cara. Corre para ela não pegar nós. Vamos ver se sobrou alguma coisa lá. Aqui ficou só a cara, né? Não corre, negada. Vamos ver se sobrou mais alguma coisa. Não tem. Vamos ver aqui, tem um bichinho. Eu acho que era ali atrás, que tinha um outro. Vamos ver aqui, tem um outro negocinho. Não tem mais nada. Vamos ver aqui. RPG é isso aí, sempre vai pelo lado aqui. Ok, saí aqui. Mato o bichinho. Vamos ver aqui. 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 Tem uma coisa aqui para nós ainda. Não, não, não. Aqui em cima. Aqui em cima não tem nada. Tem umas folhinhas. Aqui não tem nada. Aqui tem mais um. Kit médico. Esse kit aqui é muito bom feito. Esse cara tivera tempo de fazer esse jogo. Deve fazer uma física de quebrar a coisa mais certinha, né? Vamos ver aqui, entrar nessas casinhas. Pegar uma munição. Aqui tem mais alguma coisa, não tem. Aqui, tem outro. Está aqui aqui. Uma KM. Não é nada aqui dentro, nada aqui dentro. Vamos lá. Não é nada. Olha. O cara quebrou o cérebro dele. Vamos lá. Não é nada aqui. A casinha eu já fui agora nessa casinha aqui. Tem uns curativos. Ah, tem um joguinho mais simples que tem mais coisa do que esse jogo aqui. Olha o bichão que vai pegar lá depois. O meu cara. Nesse momento aqui eu já nem respirava mais. Achei que o bicho ia pegar aqui. Aqui é bem simples. Sobe o cantozinho. Sobe aqui o bunker. Vamos lá. Sobe o bunker. Acho que tem um negócio aqui fora. Não tem? Se eu não me engano tem alguma coisa aqui fora. Não, acho que não vai ter não. Ah, esse aqui que eu se lembrava disso aqui. Tá, então aqui é o seguinte. Viu o pessoal sofrendo para abrir a tampa aqui? Aqui não abre, velho. Tem que estar de frente para escotilha, né? Usar a lógica aí, pessoal. Vamos lá subir. Vamos entrar no bunker. Descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar uma urninha decente. Não tem nada. Tem que ir aqui não. Sentir esse dedão aqui. Olha o que tem aqui. Mais uma missãozinha. Por que não né? A missão é sempre bom. Vamos colocar mais aqui. Três, quatro. Ainda mais uns itenzinhos. Vamos terminar. Vamos tirar desse cara aqui. Ok. Vamos deixar o laptop aí. Copia o dado com o adaptador de Wi-Fi. O que vai copiar no adaptador de Wi-Fi, velho? Ah, fora que tá usando o Windows 95, velho. Ah, tem coisa. Tá. Dá pra ocupar. Toma, claro. Aqui é onde o pessoal sofre pra caramba aqui nesse jogo. Não. É o local que ele tem que pegar o... Cadê o meu? Eu já tenho o detector. Vamos ver pra ver. Cadê? 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 Coloca o detector. Aqui a gente pega. Daí a gente pega aí. E vem aqui pra dentro. E se ver o cara. Olha lá. Mais uma missão. Vai, foi. Dentro? Como é que ele entrou? Aqui, morreu. Tamo aí. Carrega a arminha. Ok, deixa eu colocar o artefato aqui. Não consigo jogar fora, eu não consigo. Então, vou colocar ele aqui no espaço. Agora eu venho aqui. Tem nada pra cá. Vou pegar mais um negócio. Já estou com uma sobrecarga. Deixa eu ver o que eu tenho de itens aqui. Vou colocar. Vou descarregar essa arma. Vou descarregar essa arma. E isso daqui vai lá fora. Beleza. E outra arma que é essa daqui. Vai tá aqui. Vamos botar aqui. Sensorzinho. E aqui onde eu vi o pessoal morrer bastante também. Vai lá. Coloca o sensorzinho lá. Isso aí. Bota pra funcionar. Tá. Aqui. Não pisem nas coisas piscando, crianças. Não pisem nas coisas piscando. Não pisem nas coisas piscando. É simples. É só olhar pra baixo. Vou desligar esse negócio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pegou as carinhas. Vamos lá. Pega as coisinhas deles. Minha. Cadê tinha mais um? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vou pegar tudo. Vamos dar um pet nesse negócio aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Aqui tem mais punição. Tem as condições. Tem as condições. Olha. Tem as comidinhas lotadas. Vamos ver. Não tem mais nada aqui, né? Pessoal. Aquele barco ali. Ele tem uma entidade ali dentro. Dá pra passar por ele ou dá pra dar a volta. Eu acho mais rápido passar por ele. Só não tenta descobrir o que tá lá dentro não. Ok. O bicho vem e pega você. É mais fácil você pegar e passar por ele. Você não consegue ver, mas ele tá lá. Olha lá. Jogando coisa na gente. É um safado. Olha lá. Vai gravar mais coisa. Entendeu? Não só deixa ele lá. Não precisa lutar com ele não. Ele é opcional. Aí beleza. Vou vim aqui. Tem mais uns corpos no chão aqui. Vamos lá. Tem mais um cara morto aqui. Deixa eu pegar o kit dele também. Vamos lá. Vou lá com outro rastreador. Vai pegar fogo no chão. Blah. Ligue aí, bicho. Agora é. Bem simples. Pega o cachetão. Pegue o cachetão e vamos embora. Não tem mais nada aqui. Só segura isso. aqui é uma região para o jogo né aqui tem um cara mais morto deixa eu ver aqui uma coisa aqui estranho que eu não vim com máscara dessa vez outras vezes eu estava com máscara mas ali o objetivo é ir lá fazer a última coisa aqui do lado aqui tem uma tem um baú um cofre aqui né tem uns itens aqui mas mais munição e aqui tem um cofre esse cofre tem alguns itens ali o que que eu vou fazer eu vou como eu já sei que vai dar merda aqui eu venho e coloco minhas coisas aqui dentro vamos ver se vai dar certo uma ideia colocar tudo ali joga pra cá e coloca tudo lá vamos colocar tudo pra lá aquilo ali pode ficar ali mesmo esses itens eu não tenho como tirar ali vamos pegar o resto que eu posso tirar e colocar tudo lá vamos jogar tudo pode colocar tudo lá coloca tudo não vai precisar pra mais nada mesmo vamos colocar aqui esses caras aqui não dá pra colocar então são os os negócios que já estão perdidos mesmo deixa eu ver aqui estou só com a minha roupa do corpo uma coisa que eu não tentei fazer aqui também foi lá naquela torre e lá tem um cara é que eu consigo ir naquela torre não consigo entrar aqui vou tentar vou tentar vou tentar o favor de soltar eu já tenho né vai ter mais um item aqui vou colocar tudo lá dentro não perder nada colocar tudo lá dentro não coloquei meus itens lá dentro não coloquei meus itens lá dentro não coloquei meus itens lá dentro e aí eu vou pular porque desde é o padrão né vem aqui toma um tiro para não sei o que corre bate acabou e agora vem a dúvida que eu quero tirar meus itens estarão lá ainda que que vocês acham e aí tá com instalar ainda não vamos cortar essa parte que já é padrão e vamos jogar aqui e corre e vamos lá falar com esse cara aqui vamos lá e atacado papapá vamos subir aqui e voltar onde eu estava vem aqui dá a volta Apertar um I aqui pra ver Não tem nada no meu inventário Só o meu Navegador E vou lá Meus itens Tudo aqui novamente Minha roupinha Já estava padrão Vamos lá Manda pra lá Apertar R que já vai tudo, né Aí Vamos lá Agora o que eu tô vendo Olha o parafusinho, ó E bug Isso aqui não tá bugado Isso, me dá os itens aí Quem que não quer uns itens de graça? Agora eu tenho meus itens de novo Plus alguns mais Que o cara me deu aqui Isso aí Finalizar essa Essa é a dica rápida aí Valeu Tchau 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 Tchau